Ainda falando sobre o setor policial, gente, na semana passada nós falamos aqui a respeito de uma joalheria que foi assaltada. Nós mostramos aqui na sexta-feira a crueldade dos bandidos com as funcionárias do estabelecimento comercial, elas que passaram momentos de terror na mão desses bandidos que levaram vários objetos desta joalheria no centro de Três Lagoas. E a polícia militar encontrou alguns pertences aí dos funcionários desta joalheria. Essa joalheria que fica aqui no centro de Três Lagoas foi assaltada por dois ladrões. As vítimas ficaram reféns dos bandidos e sofreram agressões. Os pertences foram encontrados na região do Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola conversou com o major do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Francisco Rogeliano, e traz mais informações pra gente sobre este caso. Oi, Ana, bom dia. Voltamos a falar sobre aquele roubo à joalheria que aconteceu na tarde de quarta-feira na rua Paranaíba, às 17 horas e 30 minutos, porque agora as forças de segurança começam a fazer uma montagem de um quebra-cabeça pra saber o paradeiro justamente desses criminosos. E é sobre este assunto que eu converso agora com o major Rogeliano, do 2º Batalhão de Polícia Militar. Major, temos circuitos de câmeras da Polícia Militar que estão localizados no centro. Essas imagens conseguem flagrar o momento certo que esses criminosos saem da joalheria? Não. O nosso circuito de câmeras possui 36 câmeras espalhadas pela cidade. E o local onde foi realizado o assalto à joalheria, nós temos a possibilidade de três câmeras terem captado as imagens. Uma das câmeras seria a do relógio entre a rua Paranaíba e Antônio Trajano. No entanto, os meliantes saíram no contra-fluxo da rua Paranaíba. A outra câmera que poderia ter captado também as imagens seria uma câmera que tem na Praça Ramstevich, bem próxima aqui a Rosário Congro, onde ao darmos o zoom nessa imagem também, nós temos as árvores que atrapalham a visualização do deslocamento dos meliantes. E não conseguimos, através dessas imagens, focar os indivíduos. Outra câmera que também temos na área central que poderia ter captado as imagens, não consegue captar devido à cobertura de alguns todos que escondem a imagem dos indivíduos. Porém, nós tivemos o apoio do SIG, através da Polícia Civil e de comerciantes que têm câmeras em seus estabelecimentos que conseguiram captar imagens, onde é bem visual, já conseguimos identificar a visualização dos meliantes, assim também como as roupas, os traços e como eles estavam, as bolsas e também o veículo que eles utilizavam. Bom, como é que não é o serviço da Polícia Militar essa parte de investigação, mas, no entanto, a Polícia Militar tem o setor de inteligência? Você identificou esse veículo e, no dia seguinte, o que mais já foi recuperado e identificado? No dia seguinte ao roubo, logo pela manhã, uma das nossas equipes de rádio-patrulha identificou, em um dos condomínios de prédios populares que nós temos aqui em Três Lagos, identificou um material que havia sido incinerado naquela madrugada. populares acionaram a Polícia Militar e, ao chegar lá, a equipe policial percebeu a presença de uma bolsa feminina com vários documentos e também presença de semijóias e umas roupas que haviam sido queimadas. Foi coletado todo esse material, logo em seguida nós levamos esse material até a joalheria para que fosse reconhecido se aquilo ali era um pertence de alguns funcionários. E os funcionários da joalheria reconheceram que realmente era um material deles. Inclusive, algumas roupas que estavam ali incineradas eram as mesmas roupas utilizadas pelos indivíduos que cometeram o roubo. Sobre este veículo, essas imagens que os comerciantes mostraram, elas estão em poder de quem a partir de agora? Essas imagens estão em poder do SIG, Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil. Está sendo realizada uma análise para que nós possamos montar esse quebra-cabeça. Na verdade, a montagem desse quebra-cabeça está sendo um trabalho em conjunto Polícia Militar com Polícia Civil, através do nosso serviço de inteligência e a inteligência da Polícia Civil através do SIG também. Essas imagens estão sendo analisadas. São imagens de estabelecimentos onde a gente consegue montar o caminho que esses meliantes tomaram, o rumo que eles tomaram até largar o veículo ou utilizar de um outro veículo. A gente ainda está levantando informações nesse sentido, para possível identificação dos autores e também o possível proprietário do veículo ou proprietários que já identificamos que esse veículo passou na mão de algumas pessoas e esse trabalho está sendo presidido pela Polícia Civil, como eu já disse, e aguardamos maiores informações e nos colocamos também à disposição da Polícia Civil para que, em caso de identificação e realização de uma operação para capturarmos esses indivíduos, esses indivíduos, as nossas equipes da Polícia Militar, através da Força Tática, dentre outras, estão aí à disposição da Polícia Civil. Agora, Major, sobre essa semana, que foi uma semana bastante pesada, furtos diariamente foram acontecer, ocorreram. O que a Polícia Militar tem feito para combater essa criminalidade? A gente tem reforçado as rondas no período noturno na área comercial e temos orientado, todas as vezes que somos questionados nesse sentido, temos orientado que o cidadão, nesse mês de janeiro, que é um mês propício à entrada de férias, muitos desses furtos foram realizados em residências onde proprietários tiveram um afastamento longo, tiveram um afastamento do celular por alguns dias, alguns casos pontuais nós tivemos na área central. A gente tem orientado ao cidadão que adote procedimentos de segurança com relação ao seu imóvel, que disponibilize seus contatos para a vizinhança, mantenha uma política da boa vizinhança com todos os seus vizinhos, trocando mensagens, visualizando qualquer intercorrência, comunicar ao seu vizinho da direita, da esquerda, instalar dispositivos de segurança de tal forma que dificulte a ação dos mediantes. E nós nos colocamos à disposição também da população e cientificar a população de que a Polícia Militar tem realizado o seu trabalho ostensivo, preventivo, nas ruas de Três Lagoas, através de um reforço no policiamento e no atendimento do 190. Tá certo, Major. Obrigado pelas informações. Lembrando sempre que o telefone da Polícia Militar é 190. Abertura Militar é 190.